E oi galerinha, tudo beleza? Espero muito que sim. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, que várias pessoas estão me pedindo, né? Inclusive minha prima, Nicole Alves. Nicole Game Alves, vou deixar o canal dela aqui na descrição, e da minha outra prima e da minha irmã, tá? Então, gente, várias pessoas me pediu como se cria outro canal. Então, é muito fácil, gente, mas antes, tá vendo aqui na minha telinha do celular? Isso mesmo, se inscreva-se no canal. Então, gente, isso mesmo aqui na tela do meu celular, inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sininho, pra eu trazer mais truques aqui pra vocês. E a meta é 40 likes, que aí eu trago mais pra vocês, pra ajudar vocês aí no canal de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no canal de vocês, né? Vão entrar aqui, vão vir aqui, tá vendo? Eu tenho dois canais, isso mesmo. É muito fácil, gente, só você clicar nesse mais, tá vendo? Eu cliquei, ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo. Tá vendo aqui, escrito contas, aqui, gente, ó, escrito contas, e ali do ladinho tem o mais, então, só clicar nesse mais. Aí vai, deseja adicionar uma conta existente ou criar uma nova conta, aí você vai criar existente, você vai clicar em nova e fazer a sua conta, entendeu, gente? Gente, muito fácil. E, gente, por favor, me ajudem nesse meu canal aqui, tá? É que... Eita... Que ele é novo, eu criei ele, ele é novo, olha. Tem receitas para crescer a unha, tem como se inscrever no seu próprio canal, só que você tem que ter dois. Tem que tente não cantar e dançar, entendeu, gente? Tem várias coisas, ó, várias coisas, gente. E já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, o meu... Meu outro canal é esse, eu tenho 20 vídeos lá, tá bom? E, gente, por favor, inscrevam-se nesse canal, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado como criar uma outra... Uma outra conta pro seu outro canal, é muito fácil, tá bom, gente? Só você clicar lá naquele mais, você vai ter que fazer algumas coisinhas, colocar o nome da sua conta que você quer. E é isso, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo que vai ter aqui no canal. Beijo! É isso, um beijão pra vocês, ó. Obrigado.